O coordenador da campanha de Ademir Barenta, Bolivar Pascoal, retorna ao cargo de secretário de educação. Ele participou do jantar da categoria e se aliantou à importância da data e reafirmou que esses profissionais são os grandes responsáveis pelos índices conquistados pela cidade na última avaliação do Enad. É um momento de muita alegria para a educação. E a educação se faz com professores, direção de escola, CPM. Mas no dia do professor, esta homenagem é bastante significativa pelos estágios que se conseguiu na educação de Farroupilha. A educação não se faz com máquina, a educação não se faz com o envolvimento de outras pessoas, a não ser com os professores. E em Farroupilha, graças a Deus, nós temos, junto com a secretaria, junto com a equipe, com o respaldo que o prefeito nos deu, de nós construirmos essa caminhada com bastante sucesso. Nós somos uma ilha, quem sabe, dentro desse Rio Grande, onde a educação é bastante questionada e nós estamos atingindo os objetivos fundamentais de deixarmos uma herança muito forte, muito significativa para os nossos filhos com uma educação de qualidade. E isso está sendo conseguido através desses professores que nós homenageamos e que nós reconhecemos em Farroupilha como sendo fundamentais. O senhor também recebendo homenagem, secretário Pascoal, reconhecimento desse trabalho, desse desafio que foi assumir a secretaria de educação? É, isso é o reconhecimento deles, é um pouco invertido esses papéis, né, Fábio? Eu acho que nós deveríamos cumprimentar, a gente está aí num processo de organização, mas isso nada mais é do que nós temos a colaboração de todos. Só se faz um bom trabalho com a colaboração da equipe. E a equipe foi fundamental, os professores fundamentais, a direção das escolas foram fundamentais, o CPM das escolas foi fundamental. E a equipe, obviamente, a secretaria também teve essa colaboração. Então nós ajustamos algumas peças e conduzimos. Então os grandes homenageados é os professores, os grandes homenageados é a direção das escolas e todos eles compartilhando de um bom momento. Agora a nossa grande meta é continuarmos com isso. E se continua isso, valorizando o professor, valorizando. Todos que estão nos assistindo hoje, que sabem qual é o valor de um professor, cumprimentem o seu professor, abraçem o seu professor, é ele que está dando a educação dos nossos filhos. Ele é a peça fundamental e, obviamente, nós estando nesse processo, ficamos orgulhosos também.